Olá a todas e todos, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Lima e você está agora, nesse momento, no podcast Sem Saio, uma parceria de Cucamonga com Terra. Eu estou aqui com o meu lado direito, no meu lado direito, Luiz César Pimentel, na minha frente, Mário Carbonieri, e o nosso ilustríssimo convidado, Lucas Silveira. E aí, mano? Dono de, hoje produtor, um dos pilares do Emo Percê do Brasil. Fale um pouco mais sobre você, Lucas Silveira. Eu sou o Lucas Silveira. Muito obrigado por ter aparecido. Tem uma câmera que é mais minha? Essa aqui. Eu sou o Lucas Silveira, né? Comecei lá em 2000 e nada, né? Em 2000, né? Foi quando começou a Fresno. Lembro de você no Teatro de Elis. Isso, cara. É que na Fresno tinha, naquela época ainda tinha o Cooper, que a gente não sabia muito o que a gente queria da vida, e nem o Cooper, mas o Cooper era um cara muito interessado pelo que acontecia no punk e no hardcore do Brasil. Então, ele estava ligado, mas o Fresno ainda era uma zoeira, assim. A gente estava meio que na escola ainda, eu acho, terceiro ano, segundo ano, sei lá. E, naturalmente, por a gente andar de skate, a gente foi se inclinando para o hardcore, que para mim é o som do skate, né? Tanto que quando eu jogava Tony Hawk, e rolava uns rap, assim, legal, mas eu quero... Aí, hoje, tu consegue escolher, aí tu consegue jogar Tony Hawk ouvindo somente hardcore, e coisas que tem a ver, assim. E Goldfinger. Goldfinger, é. Quem entra ali, entra no bolo, os escassos, as coisas estranhas, né? Tinha Primus, né? Eu nunca teria ouvido os Primus se fosse por causa de Tony Hawk, porque era mais velho, mais bizarrão. Sabe quantos anos, Lucas? Desculpa a pergunta. 39, um rapaz. Um rapaz, um jovem ainda. Mas é isso, a gente começou ali, né? A bandinha dos guris, e sempre convencido de que o hardcore era o grande lance. Porto Alegre, sua rapaziada? Porto Alegre é onde aconteceu tudo, né? No garagem hermético. Eu fui num show do Dead Fish, 2001, deve ter sido. Não, no Porto de Elis. Porque o Dead Fish já era bombado, irmão. Aí o garagem já era pequeno. E aí... Acho que foi o dia que eu te conheci, não foi? Eu não sei se a gente se conheceu lá, mas eu tava na frente. A gente se falou, se... Pode ter sido, é. Pode ter sido, porque eu entregava CD pros caras. O próprio Badawi, que tava aqui agora há pouco, também conheci ele nessa época aí, porque na nossa cabeça, aquilo era a única coisa que importava, né? Acho que pra um jovem assim... Inclusive o fato de ser underground, de ainda existir uma noção do que é underground, de existir coisas que não vão aparecer na rádio, na TV. E era essa noção de que aquilo era o nosso bagulho, a internet era o nosso bagulho, a galera não tava ligada ainda. Aquilo mudou totalmente o rumo. É, porque paralelo a isso, tava acontecendo uma revolução de distribuição de música, de MP3. E foi isso que possibilitou tudo, né? Porque antes ainda era uma coisa de fanzine, de trocar fita, de trocar CD. Ainda foi muito assim, né? A gente tava revirando o nosso fotolog esses dias e aí tinha assim, compra o nosso CD, tem aqui ó, nessa loja, nessa loja, nessa cidade, tem nessa loja. Tipo assim, vai lá comprar, irmão. Tem que sair de casa, pegar um busão, uma bicicleta e ir comprar. Vou lá comprar um CD e tipo, mas assim, esse lance de ser um esforço, era um esforço proativo, assim, pra curtir uma coisa que tu curtia, fazia com que a cena fosse movida por uma galera que entendia o valor de tudo aquilo, assim. E a gente subfrazia parte disso. Quando eu descobri o HC, o brasileiro, né? Porque todo mundo gostava, na época era no meio normal, gostava de NoFX e de Offspring, que era mais bombado. Mas quando surgiu essa noção de que tinha uma cena no Brasil, pra mim era foda-se todo o resto. Quero ser amigo dessa galera, fazer parte disso aqui. E foi meio rápido, assim, né? De começar, porque era basicamente querer se inserir, mostrar a proatividade. Tinha a banda que nem era muito boa, mas o cara promovia show, levava a banda e tal. E acabava acontecendo coisas com essas bandas também, assim. E foi ali, isso foi o começo. Sim. Sim. E foi muito mais rápido do que eu acho que o tempo que a gente levou de 92... Ah, era a velocidade que tinha pra espalhar. É, a gente levou 9 anos, 10, pra conseguir fazer umas coisas que eu acho que vocês levaram 3, 2. E aí, hoje o cara já nem passa por isso. O cara já vai pra áudio clube direto. Vou falar de cabeça, mas eu posso estar enganado. Eu lembro que no começo dos 2000, tinha uma espécie de ranking. Eu não sei se era no trama virtual ou se era... Tinha no mp3.com. Foi o primeiro ranking sério, assim, que eu fiquei acompanhando. Rank do quê? Eu lembro que a Fresno tinha 5 das 10 primeiras músicas. Ah, isso era no trama virtual. No trama virtual, que a gente falava assim, Nossa, e aí que surgiu essa... Uma febre em relação... É, e foi o começo, sim, porque a gente... Pode ter surgido, ele surgiu nesse meio do hardcore e tal, mas o que nos fazia fazer as músicas... Um monte não. E as músicas que a gente fazia... Não, as músicas que a gente fazia mesmo, assim, na nossa cabeça era hardcore, mas um cara que ouvia, já percebia ali que tinha uma mistura de coisa que a gente ouviu quando era criança, assim, da formação mesmo, não era tão nichado as coisas, né? Não, não era. Foi nichar depois. E, tipo, assim, então tinha uma grande bagunça ali. Era uma fissura geracional. Eu via a minha idade lá. E tinha uma predileção pela melancolia, que é uma coisa de viver em Porto Alegre. Uma questão também da minha cabeça da época de adolescente, meio coitado, assim, e de não conseguir fazer as coisas que a gente queria fazer. E eu acho que, como ainda o que se tinha para um moleque, uma menina, sei lá, ouvir na sua casa, ainda era o que tocava na MTV, que querendo ou não, era chancelado, era gravadora e tal. Não existiam coisas... Então, assim, às vezes a pessoa não se encontrava naquilo, assim. E aí foi descobrindo na internet umas músicas de uma galera, e era assim, tu descobria Fresno, ou melhor, às vezes tu conhecia outras bandas e acabava conhecendo Fresno, e aí por causa da gente conhecia, sei lá, tinha uma banda no Rio, uma banda aqui em Belo Horizonte, uma banda lá em Fortaleza. A cidade do cara tinha a banda local da cidade, então era muito capilarizado o esquema, né? Sei lá, a gente vai tocar em São José do Rio Preto. Tem a banda que é um hypezinho só lá em São José do Rio Preto, que às vezes é o cara que vai lá e traz o Dead Fish um mês, três meses depois trazia a gente. E... Então, assim, a nossa mistura que provocou, que fez ali o nosso som existir, a gente já estava vivendo um momento em que o que a gente fazia era muito parecido com coisas que estavam bombando muito lá fora, né? Tipo? Ah, por exemplo, penso que a gente começou em 2000 e... 2000. A gente foi gravar uma coisa melhorzinha, final de 2001. Aí se tu pegar, sei lá, o... o My Chemical Romance, sei lá, tem disco dessa época e já era assim... Tinha o Warped Tour, aquelas coisas, né? Sim, sim, era o auge do nosso. Então, assim, já... Assim, lá fora isso já tinha de uma maneira um pouco mais organizada, ainda tinha uma coisa... Ainda era meio underground. Por isso que quando um artista lá nos Estados Unidos assinava com uma major, ele era chamado de vendido, né? Um sell-out. Porque, assim, ele tava saindo de uma coisa que já dava certo, assim, né? Mas eu imagino que até... Já funcionava e ele tava querendo mais, é isso? É, porque às vezes... Mas se passa, assim, dava certo porque tinha essa pompa, né? Do Warped Tour, de tocar às vezes numa MTV, em umas coisas mais alternativas. Mas devia ser um perrengue igual, só que de primeiro mundo. Mas perrengue. Às vezes o cara não sobrava um centavo. Perrengue é globalizado, posso provar isso. Fazia 70 shows legais com um amplificador foda, mas era perrengue igual e não sobrava um centavo. Só era aquele perrengue chique, perrengue de gringo, né? Então, assim, o que eu tava falando é que, assim, então, o som que a gente fazia, então, ele era parecido com coisas que já estavam começando a virar mainstream, né? Então, foi uma questão de tempo. Timing. Quando vocês começaram a tocar ali, o primeiro disco do Dead Fish, o Sirva-se, é de 98... 98. Mas essas músicas, inclusive, demorava pra gravar, né? Devemos 10 anos pra gravar. Essas músicas, vocês tinham feito em 94, sei lá. 94, 3. Então, assim, porra, quando tu ouvia o Sirva-se, tu olhava na rádio alguma coisa, parece isso. A coisa mais próxima que tinha era, sei lá, o Raimundos, o Offspring, mas não é, porque o conteúdo não era isso. Não, já era outro... O lance de ter um tupar-tupar era um detalhe, assim, que era parecido, mas no fundo não era. E aí, era distante, mas a gente já conseguia almejar a coisa, assim, tá, mas esses caras aí tão bombando, como é que... Vocês tinham um objetivo, então? Não. Era uma coisa fofando? Sim, tocando no H110. Não, tinha um objetivo, mas a gente não tinha um... Assim, a gente não sabia que ia chegar onde chegou. Isso a gente não sabia. Foi sendo, sabe, tu vai sendo meio que empurrado, assim, nessas novas salas, né? Tu abre uma porta e muda tudo, mas é um... Eu procuro... Eu falo que é tipo um toboágua, assim, você não consegue... No meio de um toboágua, lá no Beach Park, tu não consegue parar no meio dele, tu simplesmente vai. Para analisar o que está acontecendo. É, tu simplesmente vai, irmão, e as coisas vão acontecendo, e aí, nesse meio tempo, quando vai surgindo o distanciamento, tu vai entendendo algumas coisas, mas... Mas é isso. Então, assim, quando a gente lançou o nosso primeiro disco, que está fazendo 20 anos... A gente vai falar dele, inclusive. A gente lançou esse disco faz 20 anos, então, a gente lançou ele em 2004. Quatro dos livros? É. É um disco podre, saca? Ele é... Não, se você é podrão. É, então, só que a gente era podre e o mais mal tocado do que a galera era. Mas a galera gostava muito da gente, porque enxergava ali no meio daquela bagunça um monte de coisa massa, tanto que hoje, a gente tocando com o refinamento da idade, a calma da idade, a gente fala assim, tá, é óbvio que fez sucesso na época, porque a galera também não tinha um... Não existia na cabeça das pessoas um mergulho assim, tem que ser de tal jeito. A galera estava acostumada a ouvir coisa podreira. O Nirvana era uma coisa recente, sabe? E as outras bandas que não são o Nirvana, que já era super polido, era meio recente, então era normal. Hoje em dia, acho que na cabeça das pessoas, assim, a galera já está com um pensamento de que as coisas têm que ser mais profi e tal, mas na época não, era coisa que a galera queria ouvir, mas a gente nem sabia que a galera queria ouvir, mas a gente foi percebendo que foi encontrando um público que gostava às vezes de outras coisas que eram até mainstream, assim, mas eles tinham ali uns MP3zinho nossos, uns de outras bandas. Eu conheci a Fresno em 2004 e eu tinha uma música, O Ontos Tá, no meu pendrivezinho, no meu pendrive não, na época era um MP3zinho, eu lembro dele até hoje. E cara, muito louco porque eu queria, eu estava, eu curtia muito o Afasia nessa época e eu estava tipo assim, puta, o que é que aqui no Brasil, o que é que aqui no Brasil eu vou conseguir achar que me remeta ao Dead Fish, ao Afasia? E eu fui chegando na Fresno, e era muito louco porque é o que você falou, acho que a galera tinha uma cabeça, eu tinha uma cabeça, eu fui consumidor do conteúdo, então assim, cara, para mim era importante alguém fazer o que eu queria fazer. Eu queria ser aquilo ali, eu estava tocando, eu queria ser o Dead Fish, eu queria ser a Fresno, para mim tanto faz se o negócio estava mal gravado, porque eu também tocava podreira. Todo mundo era uma podreira mental, o Brasil ainda tinha uma podreira em geral, as casas undergrounds na época não tinham, então era assim, chegou a tocar no Tapuias lá em Porto Alegre, eu sempre falo disso, eu nunca toquei. O Tapuias era um lugar, já tinha ouvido falar, mas não. Um dia um cara estava passando na frente, eu acho que foi o Porcão que passou na frente, o Alan Chaves, o Angelan Chaves. Eu acho que foi ele que passou na frente desse lugar e falou, vamos fazer um show aí, o cara, da A, e era uma tribo, ele se chamava de tribo de samba, era basicamente uma mini escola de samba, onde também rolava várias paradas de umbanda e tal, então assim, e os caras podem fazer show aí, só que era um show de punk, assim, então a galera cheirando cola, e às vezes era show que era R$2 para entrar e bombava, assim, a 500 pessoas, e teve muito show que era assim, Fresno, X Amor X lá, que era a banda do... Xamor, Xamor X e umas outras bandas de bruxarias, assim, da cidade, mas na percepção de quem colava, era tudo, assim, era a mesma coisa, só mudava, o Sun da Fresno era mais pop, era, sempre foi, mas era tipo, pertencente, não existia... Existia um pertencimento local. A quantidade de coisa que a gente fez ali naquela época com o Moqueca de Rato, abrindo show de vocês, por aí, assim... A cena gaúcha vem desde os anos 70, né? É, o rock, né? O rock e rock. É, e os punks também. indo pra replicantes, passando ali pelos caras mais pop, tipo o Engenheiro, mas essa cena aí não encostava nessa galera. Vocês não chegaram perto deles? Não encostava, na época assim, não encostava, porque isso era os Osvaldeiros ali, a galera que colava na Osvaldo Aranha, e era uma galera que já tinha... Não existia um pensamento, não tinha um pensamento de hardcore ou de punk, assim, era um pensamento de que Porto Alegre é Londres. Era o centro do universo. E se tu fechar os olhos o suficiente... Eu, como capixaba, havia nesse sentido. E se tu fechar os olhos o suficiente e viver como um londrino em Porto Alegre, enquanto tu não tem que, sei lá, trabalhar, parece, né? Se tu fechar muitos olhos assim, sabe? Bastante. E eu imagino assim, porque dá pra viver por um tempo, né? Eu lembro quando a gente colava, sei lá, tu ia no próprio garagem hermético, ele ficava numa esquina e aqui em cima tinha o bambus, que era uma lanchonete, assim, que a galera concentrava pra ir pro garagem e a maioria nem entrava no garagem, só ficava ali no bambus. Na porta. E ali colava muito punk, os punk e xixi mesmo, aquele punk, né? Anacopunk. É, é. O cara que, tipo assim, se removeu o punk. E aí tinha também, aí colava a galera do hardcore, uma galera até que era, porque ainda, pra curtir hardcore, ainda tinha um rolê eletizado por ser internet, né? Então colava uma galera que era de colégio, de playboy, assim, mas que pirava nas bandas de hardcore, mas também colava os mods, que era os cachorro grande, vai. Sim, os mods, tinha uns mods em Porto Alegre. Os mods de Porto Alegre. Aqui era no ABC que rolava mod, né? Maluco de blazer fedido. Mas no Sul tinha bem mais, e a cena, as bandas? É, na época que vocês surgiram, era um rock, pelo menos o que apareceu mais, era cachorro grande, Bideu Balde, era Cusco de Valvulados, Bideu Baldeiro. Júpiter é bom, né? Júpiter é maçã, comunidade. Júpiter é antes. Júpiter é de antes. Júpiter, ele morreu, assim, ele morreu vivendo em Porto Alegre, mas ele sempre foi, aquele cara ali, ele acreditava plenamente que ele era... Que ele vivia na London. Que ele era em London. Então não existia uma realidade ali. Por isso que, inclusive, ele fez os discos mais fantásticos, assim, que um brasileiro, é o brasileiro que acreditava... Tem coisas do Júpiter maçã ali que são geniais, né? Mas isso precedeu muito quando eu comecei a ir nesses lugares. Sim, era muito antes. Mas ele estava lá, em algum canto do Bambuz, estava o Júpiter com... Se trombava o cara no Bambuz, assim, era oi, tchau e deu. Mas que a única, uma das poucas vezes que eu vi ele, ele... Eu estava de madrugada vendo MTV, aquela coisa assim, de chegar de festa, sei lá, e ver MTV, e passou um clipe que eu acreditei até o final que era uma coisa gringa. Que às vezes, muitas vezes, nessa fase desse rock porto-alegrense não hardcore, no fundo, até acho que aqui em São Paulo tem isso, assim, vive de um fetiche de conseguir enganar as pessoas que tu é gringo, né? Hoje em dia, eu acho que até, já existe até uma consciência diferente até nas bandas que surgem assim, de tipo assim, tá, beleza, mas a gente é brasileiro, vamos fazer um bagulho... Pode até cantar em inglês, assim, mas eu acho que percebe que até lá fora tu nunca vai conseguir ser os caras, mas o desafio de tu conseguir viver tão intensamente aquela cultura de se pertencer àquilo, então existia muito isso e eu ouvi um clipe do Júpiter, eu falei, caraca, que banda é essa? E terminou assim, anunciou Júpiter Maçã, eu falei, nossa, e aí um mês depois eu encontrei ele num VMB, e eu, pô, muito foda aquela música, não sei o que, e ele, é, você também é um hitmaker. Olha, cara, eu ouvi isso do Júpiter, deve ter sido... e pouquíssimo tempo depois ele morreu. Sim. Que merda. Mas enfim, cara, mas é, mas o cara dizia, então assim, misturava-se no bambus, mas no fundo eram umas coisas meio diferentes, mas todo mundo sabia muito o que estava acontecendo, por exemplo, quando tu fazia um show no garagem hermético, tinha que alugar uma batera, a batera tu alugava do boizinho que morava do lado do garagem hermético, tu alugava do batera do cachorro grande ali por 50 reais e ele levava, descia a escada e levava a batera para o garagem e tu fazia o show lá, o primeiro show da Fresno, se chamando Fresno, foi no garagem. Sim, existe intenção de lançar esse álbum 20 anos depois, relançar? É, porque virou um negócio muito cult, assim, é muito louco, porque a gente ainda se acha meio novo, mas virou um negócio muito cult, as primeiras coisas, porque existiu, a gente, assim, parece rápido, mas a gente foi meio que bombando muito devagar, foi muito devagar na nossa percepção, mas é que foi devagar, porque não teve um dia que eu acordei, por exemplo, com o NX Zero, acho que aconteceu isso de tu acordar um mês depois e estar muito, sabe, de ser uma rampa muito grande, assim, se tu olha num Google Trends, nesses negócios que analisa, assim, aconteceu coisas com umas bandas que com a gente foi uma grande subida muito gradual, assim, de 10, 12 anos, saca? E aí depois também teve uma caída que a gente nem conseguia perceber que estava caindo, porque estava soprando um ventinho, assim, de leve, a gente nem conseguia perceber que estava indo para um vale da morte das bandas, que é quando tu faz uns 10, 12 anos de banda, que aí se tu atravessar aquilo ali, tu vira culto. E a cena rock vai ficando velha e... O cara vai trabalhar, vai ter seus filhos, vai viver a vida, mas tu atravessa o vale dos 10 anos de banda, aí tu reemerge lá na frente com os fãs que meio que pararam de ir nos teus shows pela vida deles, e eles falam assim, pensando bem, era massa ir no show dos caras, e eu percebo assim, só que ninguém me avisou que tem um vale dos 10 anos de ele, às vezes ele dura dos 10 até os 20 anos, eu percebo que assim, no pós-pandemia, até no meio da pandemia, tem uma parte que não é mais uma novidade, então vamos supor que tu deu uma bombada ali no começo, tu foi chamado para tocar em várias coisas legais, uns festivais, não sei o que, mas ninguém toca lá três anos seguidos, a não ser que tu seja o cara da Prevent Senior. E aí, então assim, tu não, tu tem que surfar essas ondas, mas uma hora vai dar umas camarias assim, aí, o que vai te manter ali, né? Mas então, eu nem sei mais sobre o que eu estava falando. Sobre o álbum, se vai relançar 20 anos depois. Vai relançar, porque virou uma coisa muito célebre, muito cult, aí, pô, às vezes, hoje em dia, tem um fã que vai querer ter o bagulho em vinil, por exemplo, aí, vamos relançar essa porra em vinil. A gente poder também celebrar isso e retocar esse material, né? Que a gente gravou agora, um especial que a gente está editando e mixando, que é justamente tocando essas músicas, sendo hoje, mas sem repaginar, eu não gosto quando repagina, mas ao mesmo tempo, produzindo como eu produziria, sei lá, se tivessem me chamado para produzir a Fresno lá em 2000, eu ia falar duas coisas muito básicas, toca um pouco mais devagar, afina essa guitarra, canta no microfone, porque eu me lembro que a gente gravou no AP do Tavares, na época, porque o Tavares não era da banda na época, ele era um cara que tinha um computador que gravava, e aí ele, ah, produtor, mas ele tinha um computador que gravava, e ele nunca tinha mixado uma bateria gravada, mas ele fazia umas músicas dele com umas baterias sequenciadas, e tinha um somzão, eu quero tirar esse som, só que enfim, era uma bateria, e onde revela que uma gravação é chechelenta é a batera, hoje em dia tu consegue enganar muito bem, mas até dois mil e poucos, assim, era muito caro tu fazer uma bateria ter um somzão, né, precisava de uma sala, um microfone, uma mão boa, um cara que está acostumado com um som que é mais rápido, então ele já não vai deixar aquele bumbo, né, porque era muito fácil fazer ficar um somzão numa balada pop, assim, mas enfim, caos, o disco é um caos, e aí a gente só tocou ele na velocidade que na minha cabeça era, quando eu fui reouvir, eu fiquei, meu Deus do céu, a gente foi remasterizar também para o vinil, onde está a bateria desse disco, ela não existe, ela está afogada, assim, em uma guitarra que eu gravava dez diferentes, não era nem dobrando, era uma loucura, mas essa loucura tinha um valor, né, era tipo assim, era a nossa loucura, sim, mas vai ter alguma coisa de diferente, assim, Lucas, tipo, ah, vou colocar alguma coisa pegada, sei lá, eletrônica, não, Deus me livre, o CD novo da Fresno tem bastante coisa, tem, sei lá, não vai mudar nada, vai ser, não, porque não pertence, as coisas que tem, às vezes, numa música nova, nossa, ah, a música lá, vou ter que me virar, ela nem tem guitarra na música, mas, atento que no show, a gente inventou uma guitarra para tocar, porque no disco não tem, mas, é porque a música era para ser assim, o que tu está tocando na guitarra já preenche tudo, assim, então, não tem, o máximo que vai ter, é tipo aquelas, o que era uma superprodução de punk rock da época, era tipo um Green Day, um Blink, ah, assim, às vezes tem um teclado, o Duke gera uma superprodução, pelo menos no meu tempo, às vezes vai ter, sei lá, um violãozinho dobrando, uma guitarra, um teclado, assim, o Blink tinha muito isso, só quando terminava a música, aí tinha um rabinho no teclado, e falava assim, cara, tinha teclado a música inteira, era o Chris Lorde áudio aqui, mandando usar a monaça, e o encarte do Blink, assim, do CD do Blink, que eu tinha todo, sou mega fã, lia os encartes, aí estava lá, teclado, tal pessoa, eu falei, que teclado tem nessa ponte? aí você ouvia com calma, a Gansong é uma das maiores gravações de rock, assim, de façanha tecnológica mesmo, né, porque, tanto que o Blink era muito bom, porque ao vivo, era os três caras terríveis, fazendo a zoeira deles ali, mas o disco era uma produção, ainda é, né, meteram um tune lá na voz do Tom, e já era, mas é que é bom, porque sobrevive, né, porque é muito true, mas, o disco era uma produção, que eu mesmo que eu ficava muito de cara, assim, como fizeram isso, não tinha o YouTube, esse moleque já tinha essa, como os caras, ah, porque a nossa, eu fui começar a pensar nisso, sei lá, no quarto álbum, o nosso fetiche era tipo, ah, como que faz, como é que chega, por que que a minha gravação não fica assim, eu já sei a resposta, a gente não tocava bem, a gente não gravava bem, a gente não mixava bem, a gente não masterizava bem, a gente não compunha tão bem, tão bem, porque não tinha, não tinha indústria, no sentido de saber o que tem que fazer, não tinha uma receita, e aí, desse caos surgiam umas coisas diferentes, sim, então, o próprio, o quarto dos livros lá, é isso, ele tem um negócio ali, a gente remasterizou, a gente remasterizou, a gente usou a inteligência artificial, para achar a bateria do disco, e aumentar ela, sério? é, porque hoje tu joga no Moisés, que é a inteligência artificial mais tranquila que tem, e tu fala assim, cadê a bateria desse disco? Ele encontra, porque eu ouvi assim, alguns bumbos, claro, óbvio, caixa, chimbal, mas não tinha o que fazer, não era, vai, sobe o grave, que vai vir o bumbos, não, não tinha, e aí o Moisés, ele encontrou a bateria do disco, se tu botar ela solada, ela é um pouco estranha, porque ela às vezes, justamente porque não gravou direito, mas se tivesse sido gravado direito, se fosse uma gravação limpa assim, ele separava tudo, e dava para mixar de novo, mas a gente também não quis mixar de novo, porque não, né, tipo assim, ah, vamos mixar mesmo, vamos botar o disco no grid, imagina, esticar ele todo assim, daria para fazer isso como um experimento, se pá, daria certo, mas a gente já encontrou a bateria do disco, e conseguiu tirar ela, e botar ela de novo na mix, assim, de uma maneira que dava para ouvir um pouco melhor, isso para fazer uma master para vinil, né, que a gente vai fazer, sim, e no vinil ele fica bom, porque o vinil já dá uma tosqueada assim, ele dá uma, tanto que a gente deu até uma tosqueada, achatadinha e dá um gravando, ganha uma sala, a gente masterizou ele pensando nisso assim, porque na época era uma gravação já totalmente digital, mas totalmente um digital ruim, né, de placa de som, de plaquinha tosquinha, que não chegava nem perto do Dona Osso, então não fica o, tu pega uma gravação do Mineral, assim, que na época era uma referência muito foda para nós, foi a primeira banda emo, com som de emo, que eu falo assim, ah, isso aí é emo, não é, porque quando tu ouviu um Sunny Day, Real Estate, porra, parecia mais pertencente ao mundo do Nirvana, do que ao mundo dos Dimitri World, das coisas que vieram para frente, assim, e o Mineral, eu considero o emo puro, é só sofrimento, e coisa muito devagar, e fica muito pesado, Rite of Spring é pré-Mineral, não é isso? É, mas ainda, mas ainda está pertencente ao mundo do que você fala do punk, fica punk, né, tem uma, tem uma dureza, assim, Mineral é uma pedra, é, então, mas o disco do Mineral, ele é podre, o primeiro, só que ele é podre, gravado em fita, então, é uma podreira de rolo, assim, que, sabe, quando tu sobe o volume, tu começa a ouvir as coisas, e está tudo meio errado, tudo meio desafinado, mas tem cara de coisa de museu, assim, ah, isso aqui é muito momento da época, tu vê que a banda também tocando meio ao vivo, algumas coisas, e tocando na velocidade certa, as músicas, e era aquela velocidade que você queria, falando assim, e se você se tocar um pouco mais devagar, mais para trás, sossega, fuma um baseado, aí faz alguma coisa para tocar, porque é muito isso, a música começava na velocidade, ela ia acelerando, o Dead Fish era caótico também, até o, até o, até o afazia, quem que te disse, até o afazia era o Nô, o Nô muito louco, e velocidade, que eu acho que quem ensinou isso, quem disse, mas a gente sempre, a gente sempre pensava, mais rápido, mais rápido, mais rápido, sempre, não era mais para trás, sempre mais rápido, é que o hardcore, o hardcore, tem um lance de ser muito rápido, tinha umas bandas, que era muito rápida, aqueles Belvedere, a gente fez parte de uma coletânea, chamada Fast and Loud, que era uma coletânea portuguesa, de uma série portuguesa, aquelas bandas, tipo Belvedere, o Heffer, era muito rápido também, era quase, tem uma hora que a velocidade, da música fica tão rápida, que tu já perde a noção, do que está acontecendo, porque se a bateria ficar do avesso, ela continua no tempo, está indo para um mundo, do Blast Beat, só que melódico, e tu pá, tu pá, tu pá, tu pá, tu pá, caralho, tanto que, cantando uma coisa devagar, claramente poderia ter sido cantada, na metade do tempo, tanto que o Guerra, que é o batera da Fresno, já há 10 anos, ele toca muito a batera, mas ele não cresceu no hardcore, então para ele, por que a música é assim? Aí, irmão, tinha que andar de skate, deixa eu te explicar, e ver uns vídeos, e entender que isso vem, de umas outras coisas, mais velhas, que era mais podre ainda, onde essa bateria, muito rápida, pertencia, mas quando foi ficando melódico, teve esse, inclusive foi o que fez, muita gente gostar, por ser melódico, por ser um bagulho que toca no violão, e é uma canção linda, você consegue tocar canções, sem estar plugado, uma música do Noose For A Name, assim, até tudo, umas músicas lindas, são canções lindas, que, que tanto que, quando veio uma onda de pop punk, barra emo, depois do Noose For A Name, que seria, coisas do meio dos anos 90, as coisas do começo dos anos 2000, era basicamente as coisas, assim, desdobrou os hardcore e tudo, deixou até mais pesado as coisas, mas, assim, extremamente melódico e mega produzido, aí, ficava muito, aí ficava parecido. Foi uma vertente emo, e foi uma vertente meio metal, assim, dividiu, começou, a afinação começou a baixar, o tempo também, aí, tinha coisa que era gritado, Scremo, né, que chama Screamo, tinha coisa que era gritada, mas não era metal, né, de pegar um Thursday, Thursday, que rola, sempre tem um baixista gritando aqui desse lado, um vocal afetado, cantando, mas o Glória tinha metal na alma, o Mi é um cara que pira em metal, então, assim, tinha, óbvio, um bastião desse som, né, que é refrão melódico, verso gritado, mas o Glória sempre teve um bagulho de metal. O mais próximo disso pra mim era o Evie Dust. O Evie Dust, era caótico demais, né, dois vocalistas, cada um gritando pra um, pra metade do lugar, assim. Eu toquei num show com o Evie Dust, e ele, um dos vocalistas, acho que era o que gritava, não lembro nem o nome dele, que quebrou a perna, cara. É, isso é muito punch. Ele tava, tá, quebrou a perna, e aí você via que ele tava meio desengonçado, Anderson Silva. Desengonçado. E ele continuou berrando e falava, esse cara tá insano, esse cara tá insano. Teve momentos de shows que eu vi, que eu falei, bah, é isso que eu tenho que fazer pro resto da vida. Que foi, uma vez, primeiro ano de Fresno também, aí o Cooper descolou um show pra gente abrir pro Dance of Days. E aí eu fui ouvir... A primeira formação do Dance of Days ou já... Eu acho que foi em 2000. Então já devia ser a segunda. Não era mais a seleção brasileira. Não, é a seleção brasileira. ali foi a seleção brasileira, a primeira... Sixth Force Hits. Era o Mi, baixista? O Mi é a terceira já a formação. já é a terceira a formação. A primeira geração era o Céssica. César Lost. Era tipo... Era Meireles. Os caras do HC. Maurício Takara. É. Matéria. Era tipo uma galera da seleção brasileira do punk rock. Os caras que poderiam estar em qualquer banda do mundo, assim, dessas bandas loucas. E eles, depois que saíram do Dance of Days, foram fazer outras coisas. Por exemplo, o Maurício Takara foi fazer os projetos dele. Os heartmode da vida. Os heartmode, as coisas todas. Ele é um baterista jazzista, assim. Acho que ele cansou ali no Dance of Days. Porque cansa, né? Tocar essas coisas. É saco, às vezes. E, enfim... A gente foi abrir... A gente foi abrir pro Dance of Days, aí eu me lembro de ouvir e falar, caralho, que doideira. Tinha a ver com a gente, a podreira do som. Mas era uma galera mais velha, com mais conhecimento. Então, assim, eles já miravam num At The Driving, que é uma banda... Um cassino alto, tava tocando nos ouvidos dele. Uma banda emo, que você mostra pra um cara que não sabe nada sobre emo, ele vai achar, às vezes, que tem mais a ver com Rage Against the Machine, só que meio rápido e meio caótico, mais caótico que o Rage Against the... O Rage Against sem groove nenhum, assim. Sim, sim. É porque o At The Driving é emo? Cara, historicamente... Ah, que sim. Historicamente. O Dipper Group é inocente. Totalmente. Eu não sabia que eu era emo. É que é uma relação. No final das contas, você acaba sempre se encontrando. É, o Maros Volta... Porque aí é depois, né? Depois que separaram e viraram... O Esparta e o Maros Volta. O Esparta virou uma banda... Aí ficou mais emo ainda, assim, porque era mais pra trás, mais melodioso. Mas é The Driving, assim, todos os bagulhos de emo estão lá. É The Driving em algum momento, como uma das bandas mais loucas, mais inventivas, mais assim... Ah, emo. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Ed Driving tinha uma coisa assim, tipo... Não, eu não sou emo. Eu curto The Driving só. Sabe? Era uma coisa tipo... É o que as pessoas falavam de Hot Water Music, assim. Hot Water Music, é a mesma coisa. Tentavam encaixar na gaveta do emo, mas a coisa... Entrava meio penada. E tinha uma maldade, tinha um cara que... Tinha uma coisa de punk, assim. Então o cara gostava de... Tinha uma coisa do Gainesville, da Flórida, do cara que... O cara gostava de Rancid, sabe? Um cara que gostava só do punk rock. Aí o Rancid era o mais pop que o cara ouvia, mas aí ele ouvia um... Ele ouvia um Hot Water Music, falava... Não, mas eu gosto disso aqui também. É que eu gosto de Rufio, porque é um emo trabalhado. Trabalhado? Eu ouvi muito isso. Graças a Deus. Eu ouvi muito isso. É um emo trabalhado. Trabalhado significa um guitarrista metaleiro na banda. Isso estraga qualquer banda. Estraga qualquer banda, mano. O cara vai metendo terça nas guitarras, que aí vai virando... Começa a virar aquela coisa maluca, assim, que não é nem o angra. Não é super trampado, meu. Não é super trampado. Bateram usa pedal duplo. E aí vira um bagulho que é meio angra, só que sem um cara cantando para um caralho, que nem um anjo. Fica só um cara cantando umas coisas meio desafinadas, assim. Eu não estou falando dessas bandas, pessoalmente. Mas é que fica uma mistureba, assim. E era muito difícil tu achar, às vezes, uma banda que tivesse dois guitarristas do hardcore, né? Tipo o Garage Fuzz, que é dois monstros. Sim. Um de cada lado. Um cara claramente base, um cara claramente solo, mas com uma cultura hardcore nos solos. Mas às vezes tu tinha que ter um metaleiro na banda. E aí tinha que segurar esses caras, né? Era o primo, né? Ah, coloca o primo na banda. Cabeludo. Ih, mas me fala aqui, vamos seguindo aqui. É loucura demais. E o McFly, essa parceria aí? Me pediram para fazer essa pergunta, cara. Eu não ouvi o McFly. E vai rolar? O primeiro dia que eu tomei um ácido... Essa tal... Primeira vez que eu tomei um ácido na vida, eu estava no Rio de Janeiro e... E aí estava apanhecendo e tocou uma música do McFly, que era de algum filme. Era uma música fofa, assim, ó. Muito fofa. E eu falei, nossa, é a melhor música que eu já ouvi na minha vida. E aí... Ah, o efeito de ácido, achou tudo lindo. Aí a gente foi na MTV dois dias depois, fazer um bagulho. Que banda vocês curtem? Eu falei, eu curto McFly, porque eu nem sabia que era um fenômeno teenager. Ah, era grande já? É, com agorizada, assim. Sim. Porque estava nos filmes. Mas é muito louco, porque na Inglaterra, até a banda teenager é muito foda. Né? Se tu pegar os bagulhos que a molecada está ouvindo, assim, tu pega, sei lá, o Ed Sheeran, assim, e põe ele num canto, assim, cara, é muito foda, não tem o que falar. E o McFly era isso, é uma banda que foi viabilizada por esse rolê teenager, assim. Mas os caras, mano, é uma banda de rock, todos cantam muito. Mas beleza, eu conhecia até aí. Aí um dia os caras vieram para o Brasil e a mulher lá da BMG falou assim, ah, meu, leva os caras para uns rolês aí. Para você? Aí eu levei eles para um karaokê. E aí os caras, aí depois teve um show da Fresno no Rio, eles estavam no Rio, aí eu levei eles para o show e aí eles ficaram de cara, assim, pegaram um show nosso muito bombado na fundição. E aí um dia eles chamaram, vamos cantar uma música, não sei o quê. Aí a gente fez uma música, um feat, vai sair no disco deles, que já saiu, mas vai ser um Deluxe agora, com uma música de duas línguas. Cantando em português? E tudo isso porque eu tomei ácido. Tomei ácido. Tomei ácido. A psilocibina é um negócio que precisa ser... Tem vários legalizados aí no Brasil. Precisa ser dito com seriedade, fala aí, Luiz César. O quê? A psilocibina e essas coisas... É, os psicotrópicos em geral. Precisam ser discutidos com seriedade. Não, eu estou... Aqui o Lucas Silveira falando... Mas eu sou um microdosador de juba de leão. Galera da Fungi House aí, obrigado pelos dicks. Ah, é? De juba de leão? É, o Lulo Santos foi quem me contou isso. Então, ele... Nossa, como ele chama o... O Forrest Gump da MPB, ele falou que se salvou com juba de leão agora. Como ele chama aquele... Forrest Gump da MPB. O produtor, segue o que eu vou achar aqui. Eu só... Só que tinha um... Então, mas esse... Desculpa, Mário. Não, uma pequena dúvida. O que que os caras do McFly cantaram no karaokê, velho? Ah, coisas... Tipo, nos clássicos, assim, os Frank Sinatra. Ah, é? Não, fiquei pensando que você não ia apresentar para ele, tipo, um kid de abelha, assim. Ah, mas eu acho que a gente teve... Passou por essa conversa. Eles ficaram muito de cara que tinha fresa no karaokê. Eles falam assim, pô, os caras bombados. Porque tá no karaokê, é ser muito bombado. É demais, né? Eu descobri que tem Dead Fish, mas é uma música muito ruim. Se tu tá na palavra cruzada, ou no karaokê, já são graus muito fortes. É, porque já rolou. Palavra cruzada, irmão. Porra. Qual é a do Dead Fish que tem no... Nelson Mota. Qual é a do Dead Fish que tem no karaokê? Eu não lembro. Ei? O Dead Fish tocou até no BBB, o carinha cantando lá, lembra? Sou febo, você é essa. Isso é você. Essa música é sensacional. Eu adoro essa música. É por isso que eu ia falar que se tu não gosta dessa música, tu tá errado. É noite? É noite. É noite, então vamos mudar de assunto. Boa música também, maravilhosa. É que tinha duas baladas nesse disco, tinha Noite e tinha a da mãe. Tango. A da mãe era melhor. Eu amo, eu choro até hoje. Três guitarras. Segundo braço, é pra minha avó. Três guitarras. Três guitarras diferentes na música. Sim, sim. Tem nem como mixar o bagulho. Só no Atmos dá pra mixar uma música. Exatamente. Que é uma guitarra fazendo... Aí uma fazendo só uma nota. E uma tocando... É tipo assim, é Mozart. Isso é Mozart, né? Porque é contraponto. Eu lembro do Rick ouvindo essa música. Ele falou, eu consigo fazer isso na guitarra. Por que vocês fizeram tantos canais? Ah, é que era viagem. Ah, e eu falava... Ah, porque era onda da época, cara. Era uma cultura da época de saber, sério que pode ficar uma guitarra do lado e a outra do outro e nenhuma tocar nada e ninguém combinar nada entre si e tá tudo certo. É uma estética, né? Tinha bandas que levaram isso à última instância, né? Pegavam um A.OK. 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 Lançamos pela terceira... Tinha metaleiro naquela banda. Tinha, tinha. Era um Dead Fish meio Iron Maiden, assim. Sim. E era isso. As guitarras completamente independentes, assim. Os caras estavam cada um num país. Tem a estrutura de Iron Maiden mesmo, assim, né? Aquelas estruturinhas de... Isso, mano. O Dead Fish meio Iron Maiden é o 0.1. Puta HC trampado. Dead Fish meio Iron Maiden é o 0.1, você acha? É o 0.1, né? Aqueles nas guitarrinhas. Ali é o Felipe, né? Eu amo muito esse álbum. Eu também. É meu favorito. É? Tá. É porque quando fala Iron Maiden é porque... É bom. É um elogio. Em algum aspecto, pra mim, não é um elogio. Não, mas em vários é. Em vários são, né? Sim, sim, sim. Não vamos falar de Iron Maiden aqui agora. As véias, pô. Cara, outra coisa. Bom, eu cresci no meio do punk. Comecei no skate punk, fui pro hardcore e tudo mais. E a gente sempre teve um viés político muito forte. Tem uma aguinha? A boca tá seca. É juba de leão, meus caras. Juba de leão é coisa escotrópica? Não, porque... Eu não conheço muito de droga, desculpa. Não, porque é um... É um cogumelo. É droga não, desculpa. Falar droga não é um cogumelo. É um cogumelo, é mushrooms. É shrooms. É shrooms que descobriu-se que você microdosando com várias pessoas, te ajuda a dar uma focadinha na vida, assim. Eu já sou muito... Então eu já sou muito focado. Eu comecei... Ah, focar? Tipo aquela coisa que o Henry Rollins tomava quando era moleque? Ritalina? Não. Ritalina? É tipo uma ritalina? Só que nasce num canto fúmido da planeta Terra. É uma ritalina natural. Aí tu sobra, faz pó do bagulho. É isso. Entendi. Mas, então... E pra várias pessoas tem ajudado. E no caso, os cogumelos pesadão também, pesadão, também tem ajudado muita gente com tratamento psicológico, né? Galera com transtorno pós-traumático e tal, vai lá e com a ajuda de um psicólogo que tá ligado nesse bagulho, consegue guiar o cara numa viagem guiada que faz o cara curar 10 anos de estresse pós-traumático em meia dúzia de sessão, porque o bagulho acessa lá coisa que teu cérebro fala assim, não, 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 não. Mas você vai lá e consegue acessar. Exatamente. Então, César, vamos conversar sobre isso agora. Desculpa, eu desviar o assunto, Lucas. Chama os caras aí do Instituto Faneros. O A, ele surgiu nos Estados Unidos, a ideia inicial do cara que criou o Alcoólicos Anônimos era curar o alcoolismo com LSD na época, nos anos 50, 40, 50 anos. É aí Timothy Lirley. Não, não. Não, isso aí foi nos 60 e ele foi o cara que botou alto na mídia, mas nos anos 50 e anos 60 tinha muito tratamento e era um índice de cura de alcoolismo de 80% com as experiências psicotrópicas, principalmente a LSD e depois a psilocibina, o cogumelo mágico. Eu teria salvado meu pai que era um alcoólatra, muito provavelmente. Meu pai tá vivo também, mas ele não bebe mais, mas poderia muito tomar um raço. Meu pai foi pro caralho com 49 anos e nem no Alcoólicos Anônimos ele foi. Acho que tivesse essa permissividade de ele tomar uma parada psicotrópica, acho que ele aceitaria. É, porque o cara bebe nesse nível de morrer bebendo por um motivo, né? Normalmente... Vários. É. Exatamente. Meu pai perdeu os pais com 21 anos, né? É, então. E aí, e numa cultura da época ainda, de ser o homem, o provedor, o não sei o que, e tudo errado, né? Ele viveu isso bastante. Hoje os caras é tudo errado, imagina quase 30 anos atrás, assim. E você falando sobre isso já demonstra um viés político muito grande, seu, pessoal. E eu aqui olhando de longe ou de quase perto, olhando por cima do muro talvez, eu nunca vi o emo como uma estética de postura politizada, assim. Ah, mas musicalmente não, mas isso também não quer dizer nada, né? Porque no som não ter alguma coisa que tu fale diretamente sobre o que está acontecendo, isso é uma coisa, mas eu acho que não te impede. Assim como o cara pode ser um advogado antifascista, o cara pode ser um padeiro antifascista. Um pagodeiro antifascista. Mas grande parte das posturas que tu vai tomar na vida e que teu trabalho vai te obrigar a passar por isso, tu pode mostrar muito bem onde tu se coloca. E no caso do emo, por um lado, foi extremamente politizado porque protagonizou uma mudança comportamental muito grande, foi um dos primeiros choques fortes de geração porque os jovens estavam vivendo uma coisa muito diferente fora do controle dos pais, que sempre foi isso, né? Só que era na rua, era na esquina de casa. E com internet, muita gente se encontrou e encontrou iguais e foi por isso que formou uma tribo e essa tribo permitiu com que muitos jovens achassem ok ser gay, tá ligado? Com que muita mina achasse ok. E falar sobre a próxima, você provavelmente está deprimido. E achasse, é, com muita mina, às vezes achasse ok. Bah, se pá, eu sou um cara, se pá, eu não sou nada, se pá, eu estou muito confuso e essas músicas aqui falam sobre estar muito confuso. Então, de certa maneira, tudo pode ser extremamente político, né? Tanto que hoje, pela Fresno ter feito o que fez e protagonizado a cena que protagonizou, ou pelo menos sido trilha sonora de muita gente assim, a gente é completamente muito aceito em todos os rolês que são naturalmente de esquerda, sabe? O próprio rolê LGBT, QI, sabe? Assim, a gente é muito aceito nesse rolê, a gente é muito aceito às vezes rolês de uma extrema esquerda, saca? Justamente porque a galera está ligada, não, não, esses caras aí estão ligados. A gente tinha vinte e poucos anos e ele falava do que eu sentia. Os caras aí não ramelaram nesse meio tempo, sabe? Tipo assim, e aí, nesses últimos dez anos também foi quando se foi virando necessário que se entendesse qual era a postura de cada um. Porque às vezes tinha uma galera de direita aí escondida em uma banda ou outra, mas também tinha maluco nazistaço. Tem nazi no emo? Tem nazi no emo? Com certeza, mano, com certeza, porque em algum momento foi só... Porque no punk e no hardcore a gente descobriu um monte. Em algum momento foi só um som que a galera escolhia fazer, mas aí com a polarização de uns dez anos pra cá, muitos caras foram, né, se mostrando as asinhas, assim, às vezes já num ostracismo, às vezes o cara não tem banda mais, mas eu continuava seguindo e via os absurdos, os malucos postando, né? Mas não é mais um espaço pra ser apolítico. Então o cara, às vezes até sendo o minion que ele é, se mostrava político pra um lado fascistão da força e infelizmente tinha muito. O que completamente... Aí mesmo eu não tô nem falando do punk, punk que é de direita. No caso, o cara que era emo que é de direita. Pô, irmão, tu tocava, tu fazia um som que era muito ouvido por muita gente que tá sendo perseguida por essa galera. Qual é a tua, né? O que que tu pensa da vida? Você sofreu bullying, você foi perseguido e agora você tá nessa? Exatamente, mano. No próprio lance da Fresno, assim, a gente, ninguém da banda sendo homossexual, a gente sofreu a perseguição que homossexuais acabam... Que homossexuais sofreu. Eu ia perguntar isso agora. Como foi o bullying lá atrás? A gente sentiu exatamente lá atrás, mas se tu for, assim, analisar aí num Brasil profundo é até hoje, mas é que hoje, com o tempo, muita gente aprendeu a respeitar, muita gente que era homofóbico aprendeu a melhorar, até a homofobia que tem dentro da gente, assim, que foi encruada, aprendida, né? Foi no Rio Grande do Sul, então, pelo amor de Deus. E, tipo assim, foi sendo estirpada, assim, mas eu detei por aí, né? Mas é óbvio que hoje a gente goza de um respeito muito grande, mas ainda tem, mas na época ali, com a gente ainda meio jovem, ainda meio sem noção da vida, perceber que eu tava contando aí a história, que a gente foi tocando ali no meio do punk rock, no meio do hardcore, foi crescendo, 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 a galera da cena falaram, caralho, os Fresno tão bombados, que legal, que legal, e depois começa a virar essa chave, que legal, que legal, que merda, que merda, que merda, filho da puta, tem que morrer. O seu comigo, o seu agente também, mas mais localmente. Quando a gente saiu de Porto Alegre, virou um território de fofoca, assim, a gente voltava lá, tinha várias histórias da gente, é, porque o cara cuspiu na cara de não sei quem, porque não sei quem, como eu não sei quem, tipo assim, umas paradas e eu, como assim, mano, porque a gente abandonou a cidade, né? E aí ficou lá o falatório, o espaço, o faco. Vocês pegaram ali o início da internet, rede social, então imagina, tipo, cara, certeza que vocês devem ter sofrido muito bullying online. É, mas era um bullying online de nóia, maluco da internet, mas era um bullying também institucional, assim, né? Tu vê como a mídia cobria isso, como o pânico cobria isso, ou até mesmo uma coisa, um programinha um pouco mais sério, assim, como cobria isso, como teve jornalista que foi brifado na época, ó, você vai ter que entrevistar os Fresno aí, goste ou não, porque os caras tão bombados. E a entrevista era basicamente responder assim, como é que ia ser uma merda? Sabe, as perguntas eram tudo assim. Sim, eu vivi isso. Porque o cara, claramente, ele tava cobrindo uma coisa que ele não queria tá cobrindo, assim, que ele não ajudou a bombar, né? E foi também, aí entra mais uma coisa política na história. Rapidinho. Pode falar. Entrou mais uma coisa política na história, eu acho que foi por coincidência do tempo, não foi por cair, as bandas eram assim. Mas foi a primeira coisa, assim, que teve sucesso mainstream, grande, de ter números, que não foi a MTV que mostrou pras pessoas, não foi a revista Showbiz, não foi a Rolling Stone, não foi nada, foram os caras que encontraram aquilo. Hoje isso é muito normal, hoje todas as coisas que são as coisas mais ouvidas do Brasil, foi porque uma galera viu e estourou de maneira, sabe, viral, assim, fora um ou outro bagulho de sertanejo e tal, que já chega na maldade, no trator. Sim, já chega com toda a estrutura, né, que é coisa que a gente nunca teve. Mas grande parte das coisas que surgem, o funkeiro X, o trapzeiro X, ou a música tal, surge do nada, só que hoje é normal o jornalista querer ir se informar sobre aquilo que aconteceu sem ele ter bombado, mas na época a galera ainda seguia muito a resenha, o review, o bagulho, e quando a gente foi começar a ser coberto por isso, foi muito louco, assim, de olhar uma resenha na Rolling Stone, assim, uma estrela e meia de cinco. Isso acontecia com a gente na, como era o nome da revista lá, dos caras? Showbiz. Não, não, não é Showbiz não, era a revista de metal. Ah, na Rock Brigade? Rock Brigade. Rock Brigade, eu lembro que eu acho que tem uma resenha do Sonho Médio na Rock Brigade que é sensacional, muito boa. Os caras esculacharam de forma muito, a gente leu a resenha. É um metaleiro muito brabo. E a gente leu a resenha e foi, cara, é isso, cara, a gente quer chegar nesses caras desse jeito. Claro. Se o cara gostar, você ficava triste, assim, com o bully, ficava puto da cara? Ah, não dá pra dizer que não ficava. Tinha alguns bullies que pegavam, assim, mas a rigor nos ajudou a ficar com muita raiva, não ficava triste, ficava com raiva. Sim, raiva. E a gente... Pegava nos guts, assim. E a gente ainda é muito, sabe, qualquer transformação, momento foda nosso, foi sempre movido por muita raiva. E, tipo, e isso é bom. Então, assim, era difícil... Uma baita energia, raiva. Era difícil que isso nos... É, pô, raiva te faz dar um soco no cara duas vezes maior que tu e acertar. E, às vezes, o cara não esperava, o cara desmaia. Então, teve isso, assim, nos fez, foi ficar com muita raiva. Claro que o bullying também acabou moldando muitas bandas da cena, várias bandas falaram assim, baita, não pode mais ser reconhecido como isso, a gente tem que mudar. Então, teve um êxodo, assim, muito grande, né, do estilo. Uma galera foi mais pra um lado pop, outros foram mais pra um lado, sei lá, meio eletrônico, pop-rap, sei lá. Sim. Mas a gente meio que foi ficando ali. Em algum momento aquilo era só nosso, é. No gancho Raiva e Política, ficou icônica a sua imagem no Lollapalooza, o ano passado. Pô, a gente foi pra capa das revistas. Então. Foi genial aquilo. Quando eu vi, eu queria até te ligar. Eu falei, vou ligar pro Lúcia. O que precedeu? Mas eu acho que tu me ligou oferecendo serviço advocatício. Eu te mandei números de advogados. Ah, foi por causa do Velho Davan. Foi isso. É o Velho Davan, eu falei que era o Velho Davan. Segue o processo lá, irmão. Tá lá em Brusque? Tá lá, tá lá em Brusque. Tá em Brusque? É, é melhor nem lembrar, porque eu acho que esqueceram já. Ah, tá, tá. É, nem tá. Mas esse lance do Lollapalooza foi muito maravilhoso. É, eu queria saber o que precedeu aquele momento. Acho que do disco de 2019 que a gente fez, Sua Alegria foi cancelada, já foi um disco que a gente começou a catucar algumas coisas que a gente não catucava. E nesse disco já falava coisa, falando mal de Milico, sabe? Falando mal, era meio que o auge ali do bolsonarismo, eu acho que era quando tava ainda em alta, assim, tinha muito brother. Era com o Senasi. É, tava rolando uma coisa estranha ali. E naquele disco a gente já foi se amarrando um pouco a isso. Aí o Vou Ter Que Me Virar, que surgiu em 2021, tinha algumas músicas falando disso fortemente. Tanto que tem uma playlist que um fã fez que é assim, Fresno, só as comunas. Aí é só as músicas, só as músicas assim, politizadas da banda. E aí, mas enfim, aí tinha uma música lá que é Fudeu, que endereça 100% o lance de que fudeu, assim, cara, o Bolsonaro é inelegível, legal, o Bolsonaro preso, maravilhoso, mas fudeu, sabe? Fudeu. Coisas que ele tá ou não, às vezes... Não faz pouca diferença. É, não faz diferença. Teu pai, tu já vai olhar pro teu pai, é diferente se teu pai falou vários bagulhos, sabe? Tipo assim, ou se a tua mãe foi lá e com dois filhos formados em Universidade Federal, um trabalhando em pesquisa de Universidade Federal, perdendo o emprego, perdendo o laboratório, perdendo a porra, e tua mãe... É, mas em Universidade, só a galera enfiando o dedo no cum do outro, não sei o quê. Então, assim, essas coisas, o velho não vai desdizer isso, tu não vai desouvir isso, então, nesse núcleo familiar, assim, o que a galera tinha tanto medo que o PT fizesse, que era acabar com as famílias, quem acabou foi o Bolsonaro, ele acabou com isso, porque ali sim separou o filho que não fala mais com o pai, o pai morre e fala, putz, eu não falei com o meu pai porque ele é bolsonarista. Então, essa música fala sobre isso... Dividiu e dominou mesmo, né? Os caras conseguiram dividir e dominar. É, porque acaba dominando, assim... E aí, a gente estava começando a fazer um show com o Telão, e aí o Rolim, que era o cara do nosso Telão, ele falou, ah, a gente vai manter lá, quer dizer, tu viu que saiu uma lei aí, os caras falaram que não pode falar mal, não pode fazer propaganda política no show, era isso, né? Era pré-eleição, alguma coisa assim? Nem era, mas eles queriam enquadrar numa coisa de propaganda política em lugar que não é de propaganda política. E aí, bah, a gente mantém o Fora Bolsonaro no Telão, eu... Quanto é que é a multa? Aí, aí era tipo assim, ah, os caras querem multar em 80 e tantos mil reais. Eu, ah, crowdfunding, meia hora a gente consegue isso aí, irmão. Vamos nessa, vai ser bom. Então, mas foi o pensamento, assim, não, mantém, cara, porque é aí que é bom. E aí, isso culminou com o clima do dia, começou a chover pra caralho, várias bandas foram canceladas do show e o nosso show começou, sei lá, não me lembro da hora, assim, a duas da tarde, duas e dez, a gente ainda não tinha autorização de entrar no show e isso foi comendo o tempo do nosso show, porque gringo não atrasa, ele vai cortando. E aí, se cortou metade, cai a banda, né? E já tinham caído, pô, caiu o show do Rashid, caiu o show de mais gente, eu... Não sabia disso. E aí, uma hora, beleza, pode tocar. E a gente foi correndo, assim, botando os monitor e bora, e tudo errado, tudo meio desligado ainda, e a gente fazendo pela primeira vez um show desse disco com uma banda enorme que a gente montou, naipe de metade, percussão, não sei o quê, era pra ser perfeito, né? Mas o que aconteceu foi que isso fez com que naquele momento do Lollapalooza só estava vendo o show da Fresno, não tinha DJ tocando, não tinha um outro palco tendo outra coisa, então, não tinha como não assistir o nosso show, e uma caralhada de gente chegando, porque eles tiveram que esvaziar o festival pra depois botar todo mundo pra dentro, então a gente vendo aquela horda de gente descendo o morro, assim, e, sei lá, segunda, terceira música, aparece esse fora Bolsonaro, aí o Gabriel, que é o cara do vídeo, ele filmou um momento que ele tá passando por dentro do palco inteiro, assim, sei lá, foi uma soma de coisas, a gente deu, e a gente deu pra mídia a foto que eles precisavam ter, que era uma banda tocando com um inscrito fora Bolsonaro no telão, todo mundo ali se posicionou contra o Planet, a Pablo Vittar, todo mundo, mas, coincidentemente, a gente escreveu isso muito grande, assim, então, sei lá, a Folha de São Paulo conseguia botar isso na capa sem escrever, né, acho que é uma foto, não tem nada escrito aqui, e saiu em todas as revistas, assim, e os caras eram obrigados a dizer que banda tava no palco, essa é uma banda fresa, não sei o que, durante o show, aquilo ali mudou tudo, assim, na nossa vida, apesar de não ser, não é, tipo, o show que os Beatles fizeram no telhado, ou o Queen, sei lá onde, no estádio, mas foi pra nós um negócio que nos colocou de volta no mapa de muita gente que achava que a banda não existia mais, é muito normal, tu deve ouvir isso em aeroporto, a banda ainda toca, não, não toca, agora eu sou padeiro, não, cara, é de toca isso aqui, tu fica acompanhando, sei lá por onde, e tudo bem. Você fica vendo a porcaria da Jovem Pan, esqueceu. Por não saber, mas não me pergunto se a banda ainda toca, se a pergunta é uma merda, irmão, eu pergunto como é que tá as coisas, sente pelo, o que que tá aprontando aí, o cara, a banda tá de pé ainda, beleza, só que, então assim, por a gente ter ali gozado de uma popularidade muito grande, há 10, 13 anos atrás, muita gente talvez sabia que existia, ah, fresa na banda lá, que já existiu, então assim, esse nome, muito brasileiro conhece, estão muito ligados, assim, gostando ou não, ou conhecendo ou não, mas é, a gente pegou uma época em que a indústria cultural, assim, a mídia grande ainda conseguia fazer um negócio ser conhecido por todos os brasileiros, sabe? Hoje em dia, assim, ah, tocou na Globo 10 dias seguidos, sei lá, não vi, entendeu? E é diferente hoje, tu não consegue dominar nesse nível, assim, consegue dominar uns nichos, e tem nichos muito grandes, mas não consegue fazer o que, fazer com que todo mundo conhecesse a nova música do Skank, ou a nova do Titãs, a nova do sei lá quem. E, então, aquilo ali nos colocou de volta num mapa, assim, e fez várias pessoas, eu acho, falaram assim, pô, vou no show dos caras, vai trocar aqui em Sorocaba, sei lá que dia, ah, vou ver qual é, então assim, nunca é uma coisa, mas esse foi um ponto, assim, que se for analisado, que há muitos anos, foi um ponto em que aconteceu um negócio ali muito sério, que foi por causa do nosso show, por causa do momento que a gente estava, e aí tem um cara que trabalhava com a gente, um diretor criativo, assim, ele falou, é muito importante que quando olharem para vocês, eles vejam coisas muito fodas acontecendo, porque assim, ah, tá, beleza, vocês estão lá com seus fãs, hoje em dia a gente tem um canal direto com fã, né, tu vai lá e posta um bagulho, teus fãs, assim, vão ler, e quem não leu vai ouvir, que leu, mas tem muitas pessoas que tu não consegue alcançar sem dar uma bombada, assim, né, que é uma galera que é potencialmente fã, é potencialmente fã, então com isso a gente deu uma bica, assim, e chegou nessas pessoas, e quando essas pessoas, tá, mas vamos ver qual é que é dos caras, viram que tinha um disco novo, viram que ficaram 10 anos sem ouvir, que teve 5 discos nesse meio tempo, então muita gente voltou ali. Na pandemia também teve uma coisa parecida, que foi uma live que a gente fez bem no começo da pandemia, que a gente fez a quarentemo, era o primeiro mês de pandemia, primeiro mês de pandemia, eu aprendi a... Comprei a camiseta, é, então. Comprei a camiseta do quarentemo. Então, cara, primeiro mês de pandemia... Nossa diretora Steph falou que comprou também a camiseta. Eu aprendi a mexer... Sucesso! Cara, vendeu 11 mil camisetas esse dia. 11 mil? Eu achei que o Dead Fish fosse um estrondo de mexer-dise. E o mais louco, cara, e o mais louco, a gente não ganhou um centavo porque era beneficente a camiseta. Ah, tudo bem. Não, mas aí depois que a gente fez a segunda quarentena, você falou, tá, agora vamos vender umas camisetas pra nós. Vendeu, sei lá, mil. Vendeu duas mil. Mas beleza, beleza, cara. Mas então, o que aconteceu foi que... Foi bem no começo da pandemia, as pessoas estavam de fato em casa, e foi quando mudou o contexto, o conceito de live. Live, pra mim, era abrir o Instagram aqui e pum, tô ao vivo. Mas começou a ter aquelas lives de sertanejo, tipo assim, super produzida, e aquilo virou live pras pessoas. Sem pessoas, né? É, sem máscara, aquela coisa assim. Aquilo virou live pras pessoas, e eu, ah, meu... Eu me lembro de ficar bravo, porque eu vi uns fãs cobrando assim, ah, por que que vocês não fazem uma live? Eu, cara, tô quase todo dia abrindo uma live. Por que que isso não é uma live? Aí eu aprendi a mexer nos bagulho, e operei sozinho uma live que... Eu lembro quando eu fui tentar vender uns patroos, assim, a galera cagou, né? Tipo assim, fresno, foda-se vocês. Quantas pessoas vocês acham que vão assistir? Ah, sei lá, umas 5, 10 mil pessoas vão assistir, que a gente tá divulgando muito bem. Acabou que começou a live, e a Anitta tava assistindo, e ela falou, vamos ver a live da Fresno. Ela postou uns 10 stories, dançando na frente, porque ela curtia a Fresno, isso, ah, curtia a Fresno lá no Rio, sei lá, em 2000 e nada. Sim. E aí a live bateu uns picos de 100 mil pessoas, e meu computador chorando, assim, tipo, pra fazer a live, dando vários palmos. A gente ficou umas 8 horas ao vivo, tocando todas as músicas, e isso aí também foi... É, porque foi umas 3, 4 de live, depois eu fui pra Twitch fazer o after da live, a gente era muito doido, não tinha o que fazer, né? Ah, que legal, entendeu? Pandemia, né? Não tinha o que fazer porra nenhuma. Mas eu tinha aprendido há um mês, assim, e eu gosto de aprender as coisas, e aí... Tanto que a gente ficou a pandemia inteira entrando na Twitch ali, jogando jogo, falando besteira, produzindo negócio, todos os dias. Sim. Não tinha o que fazer de madrugada. Sim. Acordava tarde pra caralho, minha filha começou a acordar mega tarde, então foi muito... Sim. Possibilitou umas coisas malucas, assim, tanto que depois voltar no ritmo de vida normal foi muito complicado. Essa live sua foi muito louca, porque minha esposa tava grávida, tipo, de 3 meses antes da pandemia, a gente descobriu que ela tava grávida. E aí... É. E aí a gente... Tô com aquela nervosismo de não ver a família e tal, e aí teve a sua live do... Trouxe um conforto brasileiro. Eu falei, cara, eu vou lá assistir. E acho que foi tipo uma sexta-feira ou sábado à noite, assim, né? E a gente sem nada pra fazer, e aí minha esposa tava meio cansada, ela foi dormir, e eu fiquei sozinho assistindo a live e, assim, bebendo, né? Falei, eu vou tomar uma cerveja, vou tomar uma cerveja aqui, pra variar. E vendo, cantando, e não sei o quê. Aí bateu o final da live, assim, eu lembro que você tava tocando uma música, não vou lembrar qual é, que você virou pra cara e falou, pô, você sabe que essa... Bah, comecei a chorar, foi horrível. Esse trecho aqui, esse trecho aqui foi... Eu escrevi um negócio pra você e tal, e aí eu comecei... Aí bateu a bed do bêbado. Aí bateu a bed, e eu pensando no meu... Onda, onda forte! E eu pensando no meu filho, assim, e eu comecei a chorar. Pra chorar, hein? E eu comecei a chorar, e eu fui acordar a minha esposa, minha esposa, vai dormir, você tá um pouco doido. Nossa, olha isso, olha o que que induziu a galera. E falando em... Não. Esse foi um outro ponto também, que causou um bruh, uma coisa grande, nossa. E falando em aprender, cara, já estive na tua casa, você tem um estúdio, já te encontrei no aeroporto, voltando, não sei se você lembra disso. Eu tava embarcando pra algum lugar, você tava saindo do aeroporto internacional aqui de Barulhos, com uma cacetada de caixa, com uma cacetada de periférico, sei lá, equipamento e tal, tal, tal. E você tava indo produzir... Paulo Ricardo, era isso? Foi isso. Ah, agora eu lembrei, tá? Foi quando... E você aprendeu isso no decorrer da Fresno, ou... Ah, eu acho que a gente... Ou foi ali aquele ponto, falou que eu aprendi isso aqui agora. Não, a gente gravava... Eu gravava as demos, né? Porque aquele seu estúdio na tua casa é sensacional. A pista de skate é mais da Karen. Mas o... Quando eu... O estúdio é foda. Eu vou emendar uma coisa, talvez seja cretina. O B-Shop foi uma escala pra você chegar à produção? Ah, acho que sim. Porque eu acho que eu queria ficar gravando demo e eu queria gravar umas demos boas pra passar a ideia, assim. E eu lembro que a gente chegava lá no Bonadio, lá. Chegava com as músicas, assim. Aí eu falava assim, barulho, vou ter que produzir uma demo pra humilhar esse cara, né? Pro cara ver que a gente não é trouxa. Aí ele ouvia 10 segundos e fala assim, toca no violão que eu não tô entendendo nada. Aí eu... Mas era só pra... Só pra ser feio da puta mesmo, assim. Algumas coisas... No fundo, eu tava nesse lado, eu acho que ele tava meio certo. Beleza, legal a sua produção. E toca no violão que eu quero ouvir a canção. E aí eu... Mas a gente sempre se esforçava em produzir a melhor demo possível, assim. Porque a gente percebia que nos estúdios a galera... Tem um monte de gente muito foda, mas a galera não entendia o que a gente queria, né? É o clássico, né? Pra gravar o teu CD de hardcore e com... E aí tem o metaleiro do estúdio, assim. Ah, tô ligado como grava isso aí. Nossa, a primeira demo o cara era fazedor de jingle. Tava lá a demo Reprogresso. Sim. A guitarra tava... É, porque o cabelo vocal do cara fazia propaganda de sapato ali. Nossa. E tapoando. Tapoando era uma sapataria nos peitos. É, então. Aí tinha essas coisas. E aí... Por causa disso eu sempre fui produzindo as coisas, assim. Mas aí eu sempre me considerava um produtor de demos, né? De pré-produção. Que eu acho que é onde mora a magia toda, ali a criação, né? E aí... Também, assim, a Fresno acontecendo eu sentia vontade de fazer uns outros tipos de músicas, assim. E na época eu não considerava que esses desejos eu poderia trazer eles até pra dentro da Fresno, assim. Pra fazer a banda ter uma riqueza maior de som, né? De loucuradas. Então eu achava que eu tinha que compartimentar, assim. Então quando eu fiz o Bishop, eu acho que foi em 2006, por aí eu... Ah, eu quero fazer um bagulho tipo dashboard. Mas por que que Fresno não podia ser tipo dashboard? Na minha cabeça eu não podia. E aí... Aí eu fazia essas músicas. Depois eu... Ah, agora eu tava... Acho que isso tava... Em 2010, ali foi quando eu gravei o primeiro disco do Bishop lá na Universal mesmo. Que aí tinha até uma grana pra fazer os bagulhos. Eu ia assim, ah, vamos meter uns naipes de metais aí. Vamos fazer uns bagulhos meio... meio... meio franquecinatra, assim. Não sei o que, mas tudo na loucura simplesmente porque pode. Simplesmente porque dá. E mas... Querendo ou não, isso aí foi arremessado, assim, no mercado. E muita gente que às vezes até torceu o nariz pra Fresno ouviu isso e falou assim... Bah, esse cara não é um trouxa completo. Agora eu gosto desse cara. Sabe as coisas assim... Sim, sim, sim. Agora ele fez um som que... Que tem a ver, assim... Se eu gosto, tá bom. É, tem um jeito muito de elogiar as pessoas que rolam assim. É tipo... Cara, eu não curtia vocês, mas esse último disco aí é muito legal. Ou tipo assim... Agora eu gosto. Ou no Rio Grande do Sul rola um clássico assim... Cara, eu não sou fã de vocês, mas eu acho muito bom que vocês levam o nome do Rio Grande para o Brasil. Vocês, o Crision... Que nome do Rio Grande? O que, irmão? Humberto Gessinger. É. Pô, o Crision, sim, é o maior bando do Rio Grande do Sul. Sim. Porra, Erechim, três irmãos. Sim, sim. Ali, né? O cara que conversa guturalmente, né? Os caras são fodas. E eu vou voltar um pouquinho que a gente estava falando sobre o quarto dos livros e eu fiquei com uma coisa na cabeça. Sim, eu fui naquela turnê que vocês fizeram de 10 anos do Ciano. Aham. Vocês tocaram o Ciano inteiro. Isso existe a vontade de fazer uma turnê do quarto dos livros? Ah, acho que tem vontade, mas não cabe na nossa vida, assim. O lance foi registrado dessa maneira digital, assim, de fazer um negócio que celebre e que fique até para sempre, mais do que uma turnê. Mas, cara, você está terminando essa turnê aí do Vou Ter Que Me Virar, que vai até o fim do ano e depois já tem o disco novo. Então, meio que não cabe. E você não vai, sei lá, fazer... Não tem a galera... Nem a galera consegue. A galera até acha que consegue, mas não consegue. No fundo, vamos por aí, mete mais um show em São Paulo aí no segundo semestre, que já tem os dois festivais. Então, meio que não dá. Mas dá para, às vezes, assim, em algum momento do show atual, incorporar alguma outra coisinha, assim. Mas até, pensando nesse disco de 20 anos, ele não é o disco velho oficial da Fresno. Para as pessoas, o disco velho oficial da Fresno é o Ciano, que é o terceiro disco já. Porque quando a gente lançou o Quarto dos Livros em Porto Alegre, era show para 100 pessoas, né? E aí teve o outro livro, o disco depois, o segundo, é um disco que teve essa música Onde Está, que tocou na Atlântida. A galera começou a pedir, os caras, tá, toca essa merda, hein? E começou a bombar na rádio, no Sul. Mas o Ciano foi o disco que tinha quebras correntes, não sei o quê, que tocava na MTV. Aí, ali, um monte de gente conheceu em 2006. A MTV, mais uma vez, apresentando geral. Mas ainda não era o Brasil profundo que foi conhecer Fresno lá no Redenção, quarto disco. Aí sim, com a Universal, na época ali, metendo caminhão de promoção e tal, para o bagulho chegar aonde chega. Que é um bagulho que... Então, o dinheiro de gravadora fez... Uma diferença nesse sentido. É, o trabalho, né? Mais do que... É, o trabalho que também é o dinheiro, mas é que tem lugares, aquela coisa assim, de chegar na tia mesmo, de chegar longe. Ir para o karaokê. Ir para o karaokê, para a palavra cruzada. Isso é, no fundo, assim, que também tem isso. Era uma outra internet. Internet, naquela época, era uma classe média para cima e lan house. Que aí, um cara mais pobre até conseguia ir em uma lan house ali, X horas e olhava o MSN, não sei o que, e vazava. Então, era uma máquina... E tinha o MP3zinho dele com música baixada. Era uma máquina que ainda... Destruía o computador com música do casar. É, bicho. E ainda era uma máquina que a gravadora, ou melhor, esse dinheiro offline, assim, ele... Só ele chegava, né? Lá em... Mas hoje, sei lá, hoje um bagulho estoura aí, digitalmente, estourou, porque está todo mundo olhando TikTok em qualquer lugar do Brasil, sabe? Mas era outro momento. Mas naquele momento, sim, ainda tinha esse bagulho, tem que fazer um trampo de rádio no interior, tu vai em umas rádios, sei lá, meio de umas vacas, assim, mas sei lá, tem 180 mil pessoas ali ouvindo aquela rádio. De tarde, toca uns rock. De noite, já vira... Eu acho que é importante, até hoje, acho a rádio difusão muito importante. Porque chega, né? Chega, foi assim... Chega em lugares que a gente acha que não são relevantes, mas são... É, tanto que... Ouve-se muito rádio, né? Até teve também, até um... Eu nem estou falando mal do Bonadio hoje, estou falando bem, né? Que aí teve um momento também que a gente tinha feito o MTV e cinco bandas de rock lá, um bagulho que também deu uma virada boa na gente, porque botou a gente num produto do MTV profissa, né? Porque a gente tinha um clipzão meio demo que tocava lá. E aí eu lembro que quando a gente foi fazer o Redenção, o primeiro disco na Universal, o Bonadio falou, eu gosto dessa música. Eu falei, mas essa a gente já trabalhou. Aí ele trabalhou aonde? Aí eu trabalhei, MTV tocou, todo mundo está ligado nessa música. todo mundo não está ligado nessa música. Mas sempre com aquele jeito de... O cara fez o livro aqui, ele conhece bem. Ah, foi tu? Foi ele que fez. Porra. O livro do Bonadio, tu escreveu? Caralho. Com ele. Então tu sabe. Não, é, tipo, tu estava ali. Entendi. Ah, então tu sabe. E aí ele falou assim, tu não está ligado, irmão. Tu não está ligado no que é estourar no braço. Ele tem outro viés. Eu não sei qual é, não sei se estou interessado, mas ele tem uma... Não, e naquela, eu acho que mais do que isso. Tem produtores da vez, que tem o olho da vez. Ninguém é o olheiro para sempre. Normalmente é um cara que está dentro de um rolê que ele consegue ver aquilo. Esse aqui vai estourar, esse aqui vai estourar. Aí, sei lá, metade não estoura, mas um é um golaço, assim. Hoje esse papel nem existe mais. O algoritmo já está fazendo esse papel aí, de ver assim, puxa, isso aqui está se destacando regionalmente aqui. Vamos jogar ele em uma esfera maior e ver o que acontece. Vamos jogar ele em uma roda maior e ver o que acontece. Aí tem uma hora que ele chega na roda forte que gira rápido e que é o mainstream, né? Só que hoje o algoritmo já vem que faz isso. Mas aí é com likes e com quantidade, né? Você não acha que um monte de banda que tem qualidade acaba ficando ali debaixo da... Ah, às vezes a banda tem... Banda ou pessoa que produz qualquer outra coisa. Às vezes a banda tem qualidade ou artista, sei lá, mas ele não produz um conteúdo. E o conteúdo pode ser qualquer coisa. Hoje em dia, por exemplo, por o algoritmo ser feito para mim, chega muito conteúdo de banda de metalcore, assim. Metalcore. Que aí o cara pega um conteúdo muito besta, assim. Tá o cara... Banda de shoegaze também. Shoegaze. Tem uma que tá o cara no supermercado, assim, tá filmando ele só de cima e o cara chega... Olha pro meu tênis! Que aí ele, tipo assim, look at my shoes. Aí ele joga o tênis no chão e abre a câmera e tá uma banda tocando um shoegazezão e o cara olhando pra um tênis no chão. Um tênis. Então, assim... Porra, mano, o cara teve uma ideia aí e não quer dizer que ele é um tiktoker porque ele teve essa ideia. A gente tinha umas ideias de Otzi também na época e chega também uns vídeos que é tipo de uma banda fazendo um breakdown, assim, muito extremo, mas só a voz solada. Só o cara... Então, assim... E aí, pô, o cara encontrou um jeito ali de gerar. Então, é isso. Vem aliado a fazer umas músicas boas. Mas e o que que tá, mano? Sempre foi assim. Tu sempre... Não existe... Ah, eu faço umas músicas boas. Parabéns. E aí, o que mais tu faz? Sim. Tu precisou... Pra estrada. Tu precisou ir pra estrada. Tu precisou imprimir uns bagulhos, descobrir qual era o xerox mais barato. Divulgar, encontrar o cara do show lá na nossa cidade. Então, assim... Aí, falando até por mim, eu precisei entender que em Grêmio Estudantil de colégio tocava CD e não ouvia um rádio. E aí, eu... Ah, vou colar em todos esses Grêmio Estudantil de colégio. É lá no Júlio de Castilhos, no colégio mais maloqueiro até o colégio mais playboy. E deixava lá um bloquinho de ingresso do show pra vender. Com 50 ingressos. Ó, se quiser ir 10 malucos aí, a gente mete na lista. Enfim, isso era a produção de... Estrategista a parada, né? A produção de conteúdo da época. Tipo, ah, descobri que tem uma gráfica na frente do direito da URGS que os caras fazem o xerox verde. Risográfico. Aconteceu isso com a nossa segunda DM. E a gente... Ah, e se fizer um verde e passar a folha de novo e fizer um vermelho? Dá pra fazer um bagulho que já é colorido. Mas, então, assim... Era isso. Isso não tem nada a ver com fazer música. Mas tem tudo a ver com uma galera que tá ligada. Lembro que teve um show do Skank uma vez em Porto Alegre. E aí, existe uma folha padrão de cartaz na rua que é tipo um a zero, um a um, sei lá. Uma folha de um metro, assim. Fazer um lamb ali. É, e aí eu fui... Aí eu descobri que o lambi-lambi não era tão caro de fazer. Era factível. E aí eu falei... O cara... Ah, que tamanho que tu vai querer? Eu falei... Eu quero cartaz... 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 Duas vezes maior que o cartaz do Skank. É o cara sério? Mas a gente vai colar em poucos lugares. Eu foda-se, irmão. Inclusive, me dá uns que eu vou colar. Aí eu e meu irmão lá fazia aquela goma nojenta... Cola de trigo. E colamos nos lugares mais proibidos, assim. Embaixo de viaduto. Lugar que não era pra colar. E ficou lá anos esses cartazes. Então, assim... Isso é... Eu acredito que é o equivalente a tu ter uma ideia meio fora da caixa. Hoje, assim, então... Ou melhor... Isso nem é lance fora da caixa. Mas isso, assim, só ilustra que nunca foi. Só fazer umas músicas boas. Parabéns, tu faz umas músicas boas. Mas... E aí? Parabéns, que você agrada o crítico X, Y... É, como é que a galera vai ouvir esses bagulhos? Então, tá cheio de gente aí tendo umas ideias malucas. Então, assim... Chega pra mim, sabe? E... É isso, sei lá. O Matheus Assato, tá ligado? Guitarrista brasileiro. É o melhor guitarista do mundo. Mas ele precisou fazer uns vídeos pra galera entender que ele é o melhor do mundo. E ele faz um vídeo genial. Ele faz um... Uma coisa de super TikTok. Ele toca, ele faz a dancia. Não, ele só senta o sarrafo naquela guitarra. Faz um bagulho que todo mundo achar bonito. Mesmo quem não toca a guitarra. Aí vai lá o Barack Obama e retuita o cara. Entendeu? Assim... Sim. Então, sempre vai ter um jeito. Só que isso causa ansiedade. É normal você ter ansiedade. Mas eu acho que... Voltamos nos mushrooms. Mas eu acho que a galera tinha ansiedade também lá em 88. Porque queria abrir um show do Defala e não sabia o que fazer. O que fazer pra chegar, me educar e falar Edu... É, então, assim... Mas eu acho que tem mais ansiedade hoje. Porque tu tem mais possibilidades. Mas aí eu acho que faz parte do talento. Enfim, do teu cinto, do teu bate-cinto de utilidade. Tu vê o que tu tem pra oferecer, assim. E saber que vai... Que às vezes não vai dar certo. Quase nunca vai dar certo. E aí, se não vai dar certo, o que quer dar certo? Né? Tu gosta das tuas músicas? Tu faria se ninguém ouvisse? Que pra mim tá aí o segredo, assim. Ninguém me mandou fazer música. A gente não enxergou uma brecha no mercado que vai possibilitar que é fresno, bombe. Não, eu era... Eu tinha um quarto com meu irmão e ele era publicitário. Aí ele comprou um... Aquele Mac colorido. Sim. E eu falei, isso aí grava? E aí, o Bá, dá pra fazer umas demos? Então, assim... Porra! Mas eu era de graça... Assim, eu falei, é de graça? Ah, acabou o mercado. O mundo acabou. O mundo acabou inteiro. Vamos plantar e viver. Bah, o cara daria um jeito lá de fazer um violão de bambu. Porque simplesmente é o que ele curte fazer. Então, a gente já tem esse privilégio aí de fazer um bagulho que tu faria de graça. E é aí que vem... Eu acho que é a energia que te vai possibilitar atravessar os grandes vales. Que às vezes é uns vales sem fim, né? Que é. Parecem ser sempre baixas o tempo todo. É, às vezes é umas baixas. Forte. E tu vai ter que estar amarradão em alguma coisa. Entendi. É uma doideira. Acabou o tempo ali, ó. Tem um tempo assim, os caras cortam. Acabou mesmo? O juiz deu cinco minutos. Você gosta de futebol? Você como gaúcho? Matheus Assato toca um hino do Palmeiras ali no... Meu Deus do céu, cara. A gente tinha que falar do Palmeiras. Não aguentei, desculpa. Você deu a deixa. Você é Palmeiras? A minha filha, por a gente morar perto do estádio, ela é super palmeirense. A Sky, minha filha é ginasta do Palmeiras. A Sky direto fala assim, vamos ao Palmeiras. Eu falo, cala a boca. É grêmio, grêmio. Você é grêmista. Mas eu estou por fora do futebol. Assim, eu acompanho... O Twitter é bom para isso. Eu acompanho o futebol pelo Twitter. Você está no Twitter. É rapidasso, né? Então, assim, eu sei o que está acontecendo. E eu percebo que isso é natural. Assim, a galera não está mais vendo os jogos. A galera está percebendo que o jogo é grande. Ah, é? Não, eu vejo comentários. Legal, legal. Deixa eu ver os lances aí, porque o jogo é muito grande, não é? Inclusive, a galera está querendo virar um familier. Assim, pô, legal. Mas campeonato brasileiro, não, né, cara? Vamos assistir o Champions League. Comendo nachos e não sei o quê. Sim. Mas eu passei muito... Entrando na promoção lá do... Passei muito tempo sem me ligar em futebol. Assim, acho que quando eu saí de Porto Alegre, 2005, 2006, por ter a galera ali que ia em jogo e tal, a gente estava super por dentro e foi ficando super por fora. E aí, quando o Grêmio comprou o Soares, para ver como dá certo comprar jogador cabeçudo, assim, foda. O Soares é sininho. Compraram o Soares e eu falei, eu quero a camiseta agora, de manga longa, do Grêmio. Bem gout, é mesmo. É, cara, e aí... Mas, assim, eu vou e volto, assim, de futebol. Mas eu não tenho ficado muito preso a isso. Por tempo também, né? Pai de família, tocar, fazer música. É, tá louco. Luiz César, acabamos. Lucas, obrigado. Muito bom, cara. Pela sinceridade, pela fluidez verbal. Uma grande conversa. Pela conversa sensacional, cara. É isso. Muitíssimo obrigado. Muito bom. Valeu, vizinhança. Manda um beijo para as meninas. É, o HC. Obrigado. Falou, meu galo. Até a próxima. É nóis. Valeu, Zasso. Valeu, Lucas. Obrigado, cara. Um beijo aí, você de casa. Você faz as honras ou eu faço? Não, o Mário tem que falar o... Terra Entre T. Terra Entre T. Segue a gente nas redes. Terra Entre T no Instagram. Segue todos os perfis do Terra, cara. Acho que é legal que você já acompanha todas as nossas verticais de conteúdo. Inclusive, o próprio Lucas já veio aqui no Game On. Verdade. Falar com o nosso Pablo Minha Zawa. Então, dá uma procurada lá na Terra que você também acha coisa lá do nosso passado. Beleza? Saudade quando a gente fazia Terra Chat Show. Eu fiz. Tem uma foto minha que eu estou no computador respondendo. Devia ter. E eu não me lembro qual era a situação técnica, assim. Mas que a gente subia 15 andares do WTC com os amplificadores. O computador ligava lá, microfonava, sei lá como. E bora. Três horas tocando altos bagulho. Eu fazia o quê? Você foi? De um desses? Não, foi do MySpace. Tá. É, MySpace não existe mais. Mas era legal também. Siga-nos nas redes. Você ensaia o nosso podcast sensacional que nós convidamos as pessoas mais legais. Inclusive, boa parte delas são nossos amigos, né, Luiz César? Cucamonga Insta. Cucamonga.me. E dale, vamos nessa. Muito obrigado de novo. Tchau. Valeu.